E aí, pessoal? Esse vídeo aqui é mostrando pra vocês a minha caixa Avon, pedido e recebido, campanha 03 de 2021. Se você gosta desse tipo de vídeo aí, então, deixa um comentário. Também, se você quer que eu faça o vídeo folheando a revista Avon, catálogo novo, deixa também o seu comentário. Me segue também lá no Instagram, vou deixar o arroba aí pra vocês. Aqui, curta o vídeo também e se inscreve no canal, tá, pessoal? Aqui é o boleto de pagamento, consegui atingir o objetivo de venda, conquistei o produto da capa da campanha passada. Aqui são os catálogos novos, aqui a revista de produtos de maquiagem e perfumaria, Avon Moda e Casa. Tá vindo aqui esse lançamento dessas garrafas aqui bem coloridas, bem bonitas. E aqui é o guia de negócios. É, vamos começar aqui pela Avon Moda e Casa. São quatro produtos aqui dos minhas, bem bonitos, olha o produto. Aqui é pra você colocar pra criançada comer pipoca na sala aí aqui no TV. Bem bonitos, são quatro. Um, dois. Vai ser bem bonitinho o produto, e o plástico é alto, né? É flexível, não é aquele plástico seco. Três. Quatro. Lindinho, né? Aqui vai ser bem bonito. Aqui temos o Acolade. Vendi aqui um parzinho. Dia e noite. Creme facial. O dia vem com proteção solar. Isso aqui é o dia. Dia e noite. Aqui é um produto que é bem vendável. Esse Footworks. Creme desodorante de hidratação profunda para pés extra secos. Aqui é uma hidratação muito, muito boa. Que vem com canela, com manteiga de karité. Maravilhoso. Aqui esse produto, sempre tem vendas dele nas caixas. Aqui o produto que eu conquistei da capa. Olha como é, pessoal. Olha. Acha bem linda a embalagem. Olha só que produto bonito. No Limits. Aqui é para deixar o cílio bem alongado e bem volumoso. Realmente deixa o cílio bem bonito. Achei bem linda a embalagem dele. É aqui um produto que veio de brinde na minha caixa. É relaxante. É doce lavanda. Aqui é um sabonete líquido para as mãos. Bem cheiroso mesmo. Vou sentir aqui de novo o cheirinho. Realmente tem um cheiro bem relaxante. Bem gostoso mesmo. Deixa a mão bem perfumada. É um avonquere nutritivo manteiga de cacau. Esse aqui eu pedi para mim. Achei muito bom esses tratantes aqui. Cheiro muito, muito agradável. Muito gostoso. Estão cheirando de chocolate. Esse aqui. E esse aqui é um água de rola. Também pedi para mim. Estava com um prensado bem bacana. A promoção da revista. Muito, muito cheiroso também. Também tem esse mate real. Um pó compacto. Acabamento mate. Esse aqui também. Bem... Bem bonito a embalagem. Olha. Autorreleto na parte de dentro. O nome. E a parte de fora lisinho. Esse aqui foi o pó facial. SPF... SPS... FPS 10. Beige médio. 7 gramas. Um produto muito vendável. E muito bom também. Deixa um acabamento muito bonito na pele. Na maquiagem. Ah, eu vendei um Renew. Um pó. FPS 15. Vendi para minha... Para uma cliente. Minha amiga. Um Renew também. Deixa a maquiagem bem bonita. Deixa a pele bem bonita. Bem tratada. Pedi esse... Essa amostra segue no Sussas. Maravilhoso. Para a tomaria masculina. Vem sem ML. Muito cheiroso. Vem sem ML. Vem sem ML. O produto. Perfume masculino. Segue-nos. É um perfume, gente. 4 ML aqui. Essa amostra. Baratinha também. E para mostrar para os clientes. Tem um... Farway Rebel. Farway Rebel. 50 ml. Um perfume muito gostoso. Fiquei encantada com esse perfume. Ele... Olha a embalagem com a tampa. Eu gostei ainda mais do que o Farway Rebel e Diva. Esse aqui tem uma nota de chocolate com chantilly. Delicioso. Muito, muito, muito cheiroso. Eu abri porque é para mim esse... Esse produto aqui é meu. Por isso que eu abri e corrifei. Vou fazer uma resenha para vocês aqui no canal. Desperfume aqui. Delicioso esse perfume. Fiquei encantada com o cheiro desse perfume. Principalmente porque tem uma nota de chantilly. Muito, muito gostoso. E são parfum, né? Os dois são parfum. Esse aqui não fala que é parfum. Mas eu acho que é. Porque a duração dele é muito grande na pele. E a projeção dele também é boa. Ele é um... É, deu parfum também. Agora, esse aqui também é meu. É o Farway Rebel e Diva. Eu gostei. Porém, eu gostei mais desse... Rebel ali. Esse Rebel e Diva, ele é mais... Ele é mais comum o cheiro. Delicioso também. Muito cheiroso. Gostei bastante do cheiro dele. Porém, entre os dois, eu preferi... O cheiro desse outro ali. Minha irmã foi quem gostou muito da fragrância desse aqui. Achou mais gostoso do que o Rebel. Ah, o Spirit for Men, 100 ml's. Colônia Desodorante. Uma delícia esse perfume. Muito gostoso. Eu já havia pedido um. E vou fazer também um resenha pra vocês no canal. É um perfume que vale muito, muito, muito a pena. Muito gostoso mesmo. Aqui foi de cliente. Pedido também. Agora, mais um pedido de cliente. Fireway Glamour. Maravilhoso. 50 ml. Isso também é um parfum. Del Parfum. Vou fazer também pra vocês um resenha no canal. Já tem essa fragrância aqui. Comigo. Aqui, uma versãozinha feminina. É. Eu acho que é feminina isso aqui. E ele é infantil. Eu tenho pedido três pra meus sobrinhos. Eu já tinha entregado. O de Maria Elis. Uma delícia também. O cheiro. O de Maria Elis foi a Branca de Neve. De Elen Sofia vai ser Ariel. Bem gostoso aqui. As fragrâncias infantis. E o de tão rico foi... É Marvel Avengers. 70 ml. Tanto um como o outro. Não sei se eu falei correto esse nome aqui. São os heróis da Marvel. Hum. Tão gostoso o cheiro. Delicioso. Cheiro muito, muito, muito bom. Vale tanto a pena esses perfuninhos aqui, ó. Pra usar um DAD na criançada. É ótimo. É. E aqui só mais um... Folhetozinho. Explicativo. Bem, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, aí deixe seu comentário. E... Próxima caixa eu vou fazer a abertura aqui pra vocês também. É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.